Aleluia! 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 Pois és, és o meu filho querido Nesta terra és bendito Tenho uma missão pra ti Aleluia! Pois és, tira o meu povo do regime O povo eleito, escolhido Pra me amar e me servir Pois és, eu não vou mais tolerar A mulher ao escravizar Meu Israel Aleluia! Aleluia! Pois saiba que já tenho preparado Com a terra prometida Que manda leite Aleluia! 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 E aí